Olá pessoal, meu nome é Cláudio Dourado, eu sou terapeuta e quando eu fiquei sabendo do coaching quântico do nosso professor Wallace eu falei, eu vou fazer esse coaching porque eu preciso dele eu preciso saber o que esse homem iluminado está fazendo no Brasil eu preciso saber e aconteceu que marcou para junho agora que esse coaching quântico são dois dias e acabou agora e eu queria falar para vocês que libertou, é libertador é muito bom esse coaching e eu estou saindo uma nova pessoa daqui estou saindo uma pessoa cheia de insight para poder nós conseguirmos ganhar essa luta aí do lado de fora então vale a pena, vale a pena muito obrigado